Confira a nossa comunidade e eu garanto vocês não vão se arrepender Na nossa comunidade você será bem recebido e trataremos vocês com muito amor e carinho Aqui você pode amigar com todos e podem fazer enquetes, vlogs, RPGs e até mesmo imagines de fanfic Aqui tem chats públicos bem divertidos para conhecer gente nova Sério, não percam, vocês virão amar fazer parte dessa comunidade incrível Eu faço parte e você, você também pode, certo? Então não perca seu tempo e vai no primeiro link da descrição E faça parte Mas antes de tudo assista o vídeo até o final, porque ele também está bem animado E ó, um beijinho para vocês Filhas do BTS, responde hashtag ou Será que eu faço um lixo? Acho que não existe Me liguei na sua peste Quem mandou você mexer no meu notebook? Ah, Lajão, cala sua boca aí, meu Eu amo todos os membros Claro que não Claro? Eu não, claro que não São Lajão, o que foi isso? Foi meu pai Normal Foi três Filha do Jimin, com certeza Eu não tenho a ousadia de tocar num copo Além do mais que seja a rosa do meu pai, né? É, ele já me levou e a minha reação foi... Caguei Não, não... A não ser se você considerar o Jimin uma mulher Então ele saiu várias e várias vezes E sim, é lógico que eu ganhei, né? Eu sou eu, né? Nanjin reina, querida Não é tão pior quanto o do meu tio Nané, mas... É... Já Meu pai... Não, o que é isso? Meu pai não é assim Eu te prometo que você vai ser bem recompensado Sei, papai, eu sei Irmã Meu pai tem mais uma filha Ninguém... Todo mundo aí calhado Papai, você não precisa chorar Só porque você é chifrudo Você é chifrudo Que mico Todo mundo tem inveja da bunda do tio Jimin Quem não tem? Bom, meu Sei lá Eu brincava com água Por isso que o avô tá meio alto Eu tô tomando caneco Não? Ah, ah, ah Tá repreendido em nome de Deus Oxi, mas Darius pega gostoso E... Não, eu odeio a Lisa Não, e nem quero Não, mãe Pode ficar tranquila Que ele não faz essas coisas Eu já disse que você vai ser bem recompensada Eu acho que ele tá saindo contigo, Kuki Só acho mesmo Uma péssima ideia Olha, na treta sou os dois Aqui bota a lenha no fogo E aqui está brigando Sim, eu amo o treta Eu creio tão bem Eu tomo mais E... Não, ele não divide Mas eu roubo dele Não sei Gente, para de iludir meu pai Mano Coisa a fé no ilude Ele não Ele é maravilhoso Eu sei Eu já disse que não Muitas É, ele tá assim Sim, ele já É, ele já Falou Ele já falou já Que? Claro que não Pai, comprou a bala pra mim? Ai, ai Claro que não Oxi Papai, você não precisa chorar Tá, tá Já tô indo Olha, eu Não tô afim Fora de cogitação Eu pelo menos consegui levantar o braço, claro Quem dera Eu exagero Olha, tem umas que são suportáveis E tem outras que são insuportáveis Então Isso Isso é uma pergunta? Claro que não Ai, nossa Tré de pecado de capitais Be Hope é top Faz tanto tempo que eu não vejo uma treta Caramba, né, John Que foi, Dinhos? Tu fala direito comigo Porque ele tá pensando que tá falando com quem, raparigo Gente, é treta ali É treta, é treta Pai, treta, treta E On Min Olha, eu não ia falar nada Mas você perguntou Ai, eu vou falar Minho Teve um dia que Eu vi Não só o gênero do papai Mas o tio Jimmy também Só que daí eu achei que Aconteceu alguma coisa de ruim Nem que eu fui lá ver Ai eu vi o tio Jimmy Saindo do quarto do pai Do papai E ele tava Opegante Suado Ai eu fiquei um pouco Assustada Você pode me explicar o que aconteceu ali dentro Eu tô na revolta Olha, eu só acho isso uma putaria Isso é injusto Engraçado O que que faz ela ser melhor que nós? Nada Oxi Então nós só me devia ganhar um nome Porque pra quem conhece meu pai Sabe do jeito que ele é Ele é grosso Ele é frio Ele é chato Quando ele é apronta Ele vem que Como Sei lá, mano Ele surgir Ele fica carinhoso Chama os outros De amor Que é abraço Que é esse Que é aquilo Então daí, né Já tem uma ideia Que ele aprontou Porque é ele, né Você está falando De mim E do meu pai, né Querida Eu Quebro o meu Maravichas Onde? Arrepreendido Em nome de Deus É melhor Eu acho que não teria problema nenhum Eu gosto de garotas Então você gosta de garotas Com a boca Oxi Que carrega o penteado Você está fazendo Eu achava que era chanil Do nome dela Deus é mais Se um par É dois chifres E dois pares São quatro Então Ele foi traído Umas Quatro vezes E por que você diz quatro? Porque cada chifre É uma pessoa diferente De qualquer vida Ah Foi por isso que esse vídeo demorou a ter postado Agora tudo faz sentido Ele quebrou o tempo Eu acho que vai vir aqui Eu acho que vai vir aqui Eu acho que vai vir aqui Obrigado.